Haiti! Fica isso aí, Coco. Ae, meu filho! Chuta, Coco! Ei, 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 ei! Fora agora, Coco! Fora! Cartão de visita, Coco! Por meio do Coco agora! Isso, meu filho! Entra agora, vai! Entra agora, vai! Entra! Isso aí, Coco! Bora machucar essa perna! É isso! Ae! É o gol, caralho! Gol! . Ricardo! Ricardo! O Coco! . Tchau, tchau.